Irmãos e irmãs do sertão pernambucano, da cidade de Verdejantes, aqui da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde eu tive a alegria de conhecer o Padre Cícero, que é o paro, aqui desta paróquia, deste povo de Deus. Primeira vez que venho para essa região, primeira vez que estou nessa cidade. Primeiro que fomos muito bem acolhidos, uma alegria a gente poder ser acolhido no sertão, com o céu azul e com o sol, e com o afeto das pessoas, e também, claro, experimentando a culinária nordestina, que é muito maravilhosa. Tivemos um momento de oração juntos aqui na Casa Paróquia, e nós vamos agora para a nossa caravana missionária de Jesus das Santas Chagas, que é uma experiência muito bonita de devoção às chagas gloriosas de Nosso Senhor Jesus. Por isso a gente fica muito feliz de celebrar aqui nesta cidade, aqui neste sertão, e trazer essa devoção tão bonita, né, que é um sonho e uma inspiração do Padre Manzotti, e que faz com que a obra evangelizada venha até aqui, sendo acolhido pelo Padre Cícero, que também nos recebe, e também por toda a comunidade. Então serão momentos de muita espiritualidade e muita fé, e nós temos a agradecer pela alegria de poder conhecer mais um pedacinho do Brasil, e estar aqui em Verdejantes, neste dia. Muito obrigado. E apareça mais vezes aqui, viu, Padre? Amém, Deus e Deus e Deus e Deus. Amém. 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 Amém.